E aí galera do Anime Tokusatsu Vídeos, nós estamos aqui com o Eduardo Miranda, lá dia 1º de dezembro nós tivemos na estreia do Godzilla Minus One lá no Rio Sul, né? E aqui a gente está voltando para perguntar, de todos os filmes relacionados à cultura pop japonesa que você acompanhou no ano passado, qual foi o filme que você fala assim, esse foi o melhor, a melhor produção de todos? Olha, eu devo dizer que eu assisti alguns, porém, sempre Godzilla, né? Toro, ela sempre acerta muito. Eu tinha assistido o Shin Godzilla, aquela coisa esquisitérima, né? Que ele começa bem esquisito, mas o Godzilla Minus One, para mim, como eu sou um grande fã de Star Wars, ele foi o Rogue One de Godzilla de 1954, tanto que ele acaba em preto e branco. Então isso me emocionou tanto poder ver uma criatura que não era ainda o Godzilla ser afetada pela origem dele, né? A ver coisas que a gente até então não conhecia do Godzilla, oficial, até porque ele é cidadão japonês, né? Então, é tipo assim, é muito emocionante. Então, devo dizer, Godzilla Minus One ainda é o grande lançamento desse ano e, claro, a Sato Company tem todo o mérito nisso, muito bom mesmo. E 2024, aí podendo incluir também os outros que são de cultura pop em geral, qual é a grande expectativa de 2024? Bom, a grande expectativa, meu Deus do céu, são tantas dentro desse mundo nipônico, né? Que a gente tanto ama. Eu acredito que seja... Olha, para mim, é a segunda temporada do Yu Yu Hakusho. Porque, eu não sei, as pessoas falam que foi muito ruchado, foi muito corrido, mas eu acredito que dentro da ideia de cultura nipônica, e claro, por ser meu bebê, a segunda temporada do Yu Yu Hakusho, para mim, ela vai ser épica, porque eles não vão ter mais medo por causa da recepção. Até o Zack Snyder, o diretor, elogiou a série. Então, vai agregar dinheiro, vai agregar valor e vamos ter uma segunda temporada, aí sim, mesmo nos moldes do nosso querido Yu Yu Hakusho. É a minha grande expectativa. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigado, meu Deus.